Oi a todas e todos, eu sou Brian Greenwald com Intercept e eu recebi hoje notícias muito boas que tinha deputados do PSL que queriam me convidar para Brasília para ouvir o que eu tenho de fazer sobre nossa reportagem bem importante sobre Sergio Moro e Deltan e Força Tarefa. E agradecer muito ao PSL porque acho que seria muito importante para discutir essa reportagem com o Congresso Nacional com os deputados muito importantes lá na Câmara. Eu fiz isso duas vezes durante nossa reportagem sobre Snowden eu fui para o Senado Brasileiro, foi muito, muito construtivo para discutir a reportagem que estava fazendo muito importante para o Brasil naquela época e também estava muito feliz para essa oportunidade de fazer isso de novo porque acho que o público deve ouvir tudo sobre o que estamos reportando. Infelizmente, o PSL parece que ele estava fingindo que eles queriam que eu vou lá porque quando eles perceberam que a moção que eles fizeram vai ser aprovada e de repente eles pensaram, ah, na realidade não queremos que ele venha aqui e eles retiraram o convite que estava muito pronto a aceitar estava fazendo minha mala, estava muito pronto para ir para Brasília para discutir isso tudo com eles. Por que eles tinham esse medo? Por que eles não querem ouvir mais sobre a nossa reportagem? É muito claro, eles querem me insultar, eles querem me chamar bandido e inimigo do Brasil quando não estou lá, frente a frente, mas eles não querem discutir essa reportagem e eu fico pronto para ir para Brasília qualquer minuto para discutir essa reportagem com o Congresso, com os deputados e com esse país. Então, até logo, obrigado e eu espero que o PSL mude de novo como eu estou pensando e dá esse convite mesmo. Tchau.